E aí galera, beleza? Aqui é o Patofi, aqui com o careful online, estamos na Dark Zone. O Novakzo tá aí também, o Pano personagem dele pra vir com nós. O Pano pra chegar é no 6, vocês estão ferrados, sexta-feira vai chegar, eu vou passar tudo mundo. É sexta-feira. Que medo do Novakzo. E o Lipão acabou de sair, o Lipão tava aqui com oalter, mas o Lipão precisou sair porque ele é estrelinha. É, resumidamente isso. Oi, Fl monta, tomando na Dark Zone, vamos fazer um vídeozinho aí brincando um pouco, nisso que é a alma desse jogo. Ô, Estério, tem umas áreas contaminadas aqui Será que a gente aguenta? Quer dizer, ó, nível de contaminação 2 Eu aguento uma aqui que tá do nosso lado Deixa eu ver aqui quais os outros níveis É, todos aqui são nível 2, mano Todos aqui eu aguento Depois que a gente brincar aqui na Dark Zone Eu vou lá fazer umas missões médicas Pra upar a minha máscara Eu tô com o loot Ah, é o loot que eu roubei de você, né É, mas pode ficar Ah, eu não ia te oferecer de volta mesmo, não Então, foda-se O Zé Lutinho É O Zé Lutinho Opa Ah, é player, né É player, é player Tudo bem Peace, bro Peace Eu não sei falar, não Eita, mais play Eita Eita É, a galera tá com a mãe É, então O problema é que tem muita gente, né, mano Tem muita gente Ó, aqui tem inimigo, Estério Bora Bora Então, vamos Só vamos, fi Ó, batedor, hein Vou provocar o batedor e ele vai vir Bora aí, Zé Lutinho Uh Ah, da hora Aqui é bem facinho, mano É, aqui a gente aguenta Eita Ah, tá Pensei que eu tinha caído já Eu ia falar Caralho, também não tinha que caído Ah, olha o Zé Lutinho Ó, me respeita Ó, galera Eu estarei também chamando o Zé Lutinho Porque ele morreu E aí eu peguei o loot dele E ele tá todo doído É só verdade, né, mano Todo cheio de inveja, só No fax? Então eu não vou nem falar Tá louco pra vir pra deck zone aqui Ah, bugou minha mira É, tem alguém que tem que trabalhar essa vida aqui, né, cara Algum de nós, né, pelo menos Então eu não respondo Pô, aí, Estério Tô fazendo miséria, hein, viado Tô Opa Vamos testar, galera Eu tô de uma arma nova Ela tem um DPS muito alto, essa arma Olha, 640 por hit no corpo Vem aqui, Zé Lutinho Ai Ai Tô mandando bala nele aqui, ó Ô, eu não existio aqui não dá pra trocar as armas, né, mano Cê é louco, tio Ô, deu um tiro na cabeça do cara Deu 1.600 com a minha submetralhadorzinha aqui, véi Caraca, véi Caraca Vai, bota a cara aí, ô babaca Vai, babaca Tá atrás do carro ali, ó Vamos aqui, ó Vamos flanquear ele, vamos flanquear ele, ó Saiu, saiu, saiu Ai, ai Como assim, saiu, mano Aí, Estério, me salvou, mano Tá todo enrolado Lutinho, lutinho Você roubou ele de novo, já Ou uma tecnologia de... Caralho, uma tecnologia da division Agora não roubou, não Agora não Agora não Ah, mano Precisa do rank 30 Não dá pra entender Você precisa de rank 30 pra ver os bagulho na zona 1 Essa aqui precisa de rank 10 Cadê? Ah, meu Deus Eu não tenho rank 10 também Aqui, ó Bom, beleza, então, mano Fizemos a limpa aqui nesse pico A gente vai procurar outro pico Antes de chamar o helicóptero Aqui, então, ó Aqui tem Aqui tem e é fácil Tem? Então, vamos Quer coisa ou é, Estério? A gente vai pra zona 2, velho Se não tiver muito fácil Porque eu mesmo não precisei nem me rilar aqui Não joguei torreta Opa, deixei o item empatando Peguei Aqui, ó Boiada Não tem galera aqui Já mataram Pô, tá muito tranquila Essa dark zone, hein Muito tranquila Tô pensando em... Peraí Onde você quer ir, mano? Onde você acha legal? Quer ir pra zona 2, né, amor? Vamos ficar aqui na zona 1 Não, é Vamos lutear aqui primeiro Ó, tem uma área de construção roxa aqui do nosso lado E ela é zona 2, velho Então vai Tá bem pertinho aqui da gente Talvez já deu um caldo, entendeu? E aqui? E essa caixa aqui escondida? Qual nível? Não é? Não dá pra abrir? Não é Por enquanto, né? Quem sabe um patch futuro Aí, aqui é difícil Agora eu acho que fica um nível um pouco mais agradável pra se brincar, entendeu? Deixa eu ver se tem magic kit aqui Opa Piscou um carinha ali, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Em cima do prédio? Então, eu vi um carinha no alto Foi quando você usou o seu negocinho lá O seu decoy O meu negócio, ele além de ver inimigo Ele vê onde tem caixa Carai, que louco, tio Eu preciso melhorar os meus negocinhos lá Meus negócios estão tudo nível baixo, mano Ó, aqui, né? Tem uma caixa aqui, ó Entrei, entrei Tem uma caixa bem embaixo de mim Tem mochila aqui perto de mim Eu vou procurar, né? Ih, aqui, Patife Aqui, aqui, aqui Xô, xô? Ah Qual nível? Tem uma caixa aqui Não, dá pra abrir Pode vir Opa, eu achei uma caixa que tem que abrir com a chave Minha nossa Eu peguei uma joelheira nível 12 Boaça Mas não dá pra... Ah, não dá pra equipar Preciso enviar essa porra E peguei um punho angular Eu tinha uma chave da zona aqui Lá em cima, você falou, né? É, lá em cima, no quarto da direita tem Aqui, ó Donde? Donde? Guarda a direita, ok Não achei ainda não, filho Ih, caralho Guarda a direita, mano Porque eu tava de costas, vai Cadê? Não tô achando ainda Não, essa aqui, ó Você não abriu isso aqui? Ué, eu peguei... Ah, como você abriu Eu só peguei os itens, mano Ah, então é legal Pô, isso é legal, hein Isso aqui não é essa, não Assim não tem como roubar o zelotinho Quando aparece uma bolinha pra baixo O que quer dizer que a gente tá acima? Aí, tem cara ali, tem cara ali Olha pra cima, mano Tô vendo Qual o nível dos filha da puta? Sei lá Esse aqui não dá pra nós, não Será que não? Aí, aí, tá descendo um Tô descendo um Ui Jesus Fica pra lá Foge, foge, foge Ah, buguei Buguei na parede Sério? É, mas não Mas consegui sair Ah, estéreo Vim pro lado errado, estéreo Ah, nossa Dibrei o maluco muito Parceiro Ah, uh, uh, uh O que? Ai, ai Sentei a piroca no maluco aqui, rapaz Aqui, ó Nem viu de onde veio Otário Matei, matei Tem cara nossa Ih, tem cara vindo Tem mais cara vindo Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Cê é louco? Agora o bagulho ficou no nível divertido. Agora ficou legal, carai. Eu preciso melhorar a minha cura, mano. Minha cura tá curando meia barra de vida só. Ai, eu vou tentar puxar mais um. Ai, tá vindo, tá vindo. Ai, tá vindo, tá vindo. Não, não, não. Fiz pula pra ti, eu puxo, eu puxo. Vem babaca, vem babaca. Ai, eu quero que... Eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, mano. Amigo. Nossa, matei, matei mais um. Nossa, eu tô muito picudo, viado. Cadê o cara lá dentro? Ele tá pulando de cima? Beleza, mano. Peraí, peraí, eu vou jogar uma torreta lá dentro. Quando ele distrair com a torreta, eu rusho nele. Abriu, ele foi. É agora. Babaca. Eu acho que eu tive uma ideia merda. Não pula não, Patife. Não pula não, mano. Porque tem mais dois vindo. Nossa, o maluco tá muito bolado. Ó a armadura. Ai, ai, ai. Ai. Atira, filho de... Vai, Stere, aproveita, filho. Ó, não tô nem pôndo a cara, velho. Tô só levantando a arma e ele não tá me acertando, não. Ele bugou aqui, ó. Uuuu. A vida do cara descendo que nem água, parceiro. Porra. Aí, ó. Ele deixou uma máscara, viado. Já peguei, né? Agora, Patife, ali, ó. Ali tem... Dá pra pescar de sniper. Cuidado aí, cuidado aí. Não dá cara. Vou pescar, vou pescar, vou pescar. Vamos brincar de sniper. Eu tô... Eu tô atirando no Bass. Eu tô... Tá, no Bass. Opa, ele deixou a granada cair. Ô Bass, segura firme isso aí, querido. Segura firme aí, querido. Cuidado com os caras atrás da gente. Tá. O amiguinho dele vai morrer bem fácil, mano. Vou dar uma câncer. Ih, ele pulou. Qual a chance? Será que eles vão vir em cima da gente, mano? Acho que não, né? Ah, eles vão... Acho que eles vão ficar travados, é. Ele acertou? Não. Errou, errou. Ah, mano. Pegamos spot bom aqui, rapaz. Pegou os caras no braço. Ai, caralho. Pior que aqui, eu não consigo jogar meu... Nossa, eu dei um hit de 8 mil nele, velho. Vai cair o Bass. Vai cair o Bass. Vai cair o Bass. Vai cair o Bass, garoto. E ele dropou o loot lá. Buscar que vai ser inferno, hein, mano. Ah, queridões. Dois itens azul, dois itens azul. Será que a gente consegue ir lá buscar essa bagaça, mano? Consegue, não tem ninguém. Só tem dois caras em cima. Ele tá em cima. Dá pra pescar aqui, ó. Tá aqui? Tá em cima, tá em cima. Tá ali, tá ali. De cima dá pra pescar, mano. Cara. Tá indo, tá indo, tá indo. Ih, eu tenho um ângulo. Suprime ele de tiro aí, mano. Tá indo, já era. Ai, filha da puta. Levou? Boa, garoto. Tem só mais um agora. O cara quer esperar carregar meu raio? Pra gente ver onde ele tá? Eu acho uma boa. Ou vai ir buscar os itens. Vai esperar, né? Ou vamos na... Não, acho que dá pra ir na moralzinha. Vamos avançando. Vamos avançando taticamente aqui, entendeu? Cê é louco, mano. Aí, lute, 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 lute. Lutear e ruxar. Eu tenho um só pra pegar aqui, que é o desse cara aqui, ó. Ele lançou luva e... Não sei o que de desempenho. Modificação de arma. Ah, meu inventário tá cheio, brother. Juro? Vou dropar alguma merda aqui. Puta, tudo é bacana. Aí, tá em cima da gente aqui, ó. Eu vou pescar por aqui, ó. Mano, eu preciso... Eu preciso extrair, Stair. Vamos lá? Pera aí. Tá, você quer pescar o último aqui? Só falta mais um. Vou jogar uma granada. Pra ele vir? É, pra ele... Mexer. Vai, filhão! Vai, filhão! Se mexeu, se mexeu. Tá vendo, tá vendo. Será que ele vem pra cá? Vou entrar aí pra te mandar. Acho que vem. Não, não. Pode ficar aí. Mano, é que a gente vai pegar ele, né? Ih, eu acho que eu caí do TS, gente. Não, eu tô te ouvindo. Ué, por que eu escutei connection lost? Ah, deve ser do TS. Deve ser do Bruninho, que eu tava lá. Ah, ele tá ali em cima ainda. Desce ou corno? Vou pegar ele então, velho. Foda-se. Vamo lá, vamo lá, vamo lá nele. Precisa a gente morrer aqui dentro. Onde que sobe? Mochila cheia de item da Dark Zone. Ele morrer ia ser triste demais. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, Stair. Ele tá vindo, Stair. Corre, 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 corre. Não, não, ele tá vindo. Vindo pra onde? Dá pra pescar ele daquele lugar que a gente pescou os caras da Sniper. Pera aí. Cê é louco. Cê metralhador é muito forte, mano. Tá raro, morreu, morreu, morreu. Joguei uma grenade lá. Não vai não, vai não, vai não. Dropou alguma coisinha. Tem caixa aqui pra abrir. Luvinha. Tem coisa aqui no fundo, ó. Você vai caixa, não é não? Não. Tem rapel aqui pra ir embora. Vou jogar isso aqui fora. Pô, eu não tenho mais espaço no... No negócio não. Tô achando... Ih, caralho. Máscara de combate, ó. Perdi. Vambora, tio. Vambora, vambora esse pico, vai. Pera aí. Vamos só abrir essa caixa aqui, mano. Já dá ponto. Eu não tenho como pegar. Ah, boa, veio tecnologia. Ah, mas aqui é tecnologia. Boa. Pronto? Vambora, vambora. Então vai, vamos meter o pé. Tem uma saída por aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tem caixa, tem caixa aqui, ó. Ah, rank 10. Não dá não. Vambora. Eu abro, eu abro. Você tá rank 10 já? Caralho. Tem umas caixas, brother. Deixa eu dropar uma... Preciso dropar alguma coisa aqui. Dropar essa pistolinha aqui, mano. Dropar não, né? Desconstruir essa bagaça. Peguei. Vambora. Vambora. Quantos loot? Quantos slots você tem aí? 3 só. Ah, tá. Eu tenho 7, mano. Ainda já tá cheio, né? Ó, dinheiro de Dark Zone aqui, ó. Dando mole. Cadê? Eu peguei, já. Não, não tinha não. Ó, aqui pelo fundo tem uma... Tem uma saída, mano. Então vai. Deixa eu ver se tem algum ponto de... Atrás de você. Ó, tem área de extração, mas as duas ao nosso redor tão bombando, mano. E galera? É, então. Acho que tá descendo helicóptero nessa bagaça. Aí, Patife, mais... Tem galera aqui, hein. Aí, dá pra matar também. Dá, a gente aguenta. Melhor esperar, né? É, melhor esperar. Não dá pra lutear. Vambora, vambora. Mais 200 moedas de Dark Zone e eu compro a arma. Porra, eu tô longe de comprar essa bagaça. Ih, ó. Tem Rogue, hein? Ih, tem gente matando ali, hein, mano. Acho que eles tão longe da gente. Vambora. Vambora que dá tempo. Ó, o cara acabou de pedir uma Dark Zone ali. Extração chegando em 20 segundos. Dá pra subir lá e dá pra enviar, mano. Torcer pra não morrer, né? Dá pra torcer pra não ser trap. Ah, eu vou arriscar, mano. Não dá pra ficar com essa porra, não. Quer dizer, eu vou subir. Se eu sentir a pressão ali, se eu sentir que vai dar merda, eu recuo. Vai dar merda. Ih, tem NPC, velho. Ah, caraca. Sério? Então volta, Patife. Não, vamo aí, vamo aí. Eu preciso extrair essa porra, mano. Não vou ficar aqui mostrando com esse negócio, não. Ah, fica aqui pelo menos, mano. O cara vai extrair aqui, ó. Ih, nível 15. Ah, tá. Vem, vem, vem. Então, agora dá pra pescar esses caras que estão aqui em cima dando pala. Vem, sobe aqui, sobe aqui. Vem colocar o seu negócio. 15 segundos, vai. 15 segundos. Colocou, a gente vai matar esses caras. Bora. Vem, vamo, vamo, vamo. Vem matar, vem matar os caras aqui em cima, ó. Tem 4 NPC aqui, vai ser boi. Estrair. Batei. Estrague item pra cacete, moleque. Matei, matei, matei. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, eu tiro mil, mano Se eu desolvo, tiro na cabeça Opa, os caras já estão droppando o loot aqui Vou pegar o de cima Ih, nas costas estéreo, nas costas estéreo Eu caí também Caiu? Cai, cai Caí, vem cá, me abraça pra morte Ah, não Mano, perdi cem moedas Porra Como podia vir um player me salvar agora, né? Eles não vêm, quando eles vêm você eles finalizam Bom, mano, a gente tá a 180 metros daqui A gente já viu que tinha um pico ali perto que tinha inimigo E tem ali em cima Então a gente pode Escolher, velho É que a gente tava muito perto É muito ruim quando os caras flanqueiam, velho Nossa, quando você vê você já perdeu dois terços da vida Perdi cem mil Cem mil não Ih, sumiu, sumiu a coisa, já era Que coisa? A carabina Como assim sumiu a carabina? Ah, você tá brincando, sério? Você não vai achar isso? Ah, era na outra loja Ah, era na outra, lá no tier 4, lá em cima Ah, eu tenho dinheiro pra comprar lá também, era 1500, não era? Ah, mas não dá, mano, é rank 30 Eu não vou comprar lá ainda não Não posso usar? É legal andar com isso na rua, mas vai salvar a sua Ela tá aí? Não, ela tá na loja lá de cima Ela tá na loja do tier 4, mano Era na dark zone 4, lá Ah, é? Tá, 4 ou 5 Ah, mano, acho que eu vou comprar, velho Ah, mano, é que não vale a pena Vai que, tipo, até você pegar rank 30 na dark zone Você extrai uma sniper, tá ligado? Não faz sentido, mano A hora que você pegar E você chegar e tiver ela vendendo, aí beleza Ali em cima é aquele pico bolado Que você me levou aquela vez, ou não? Não Ah, aquele ali é o ponto que uma vez tinha os hackers, lembra? É Foi a última vez que eu joguei The Division na beta O dia que teve hacker, aí eu desanimei muito, velho Vou abrir outra caixa aqui Eu vou começar a ficar só com você, mano Porque você tá abrindo as caixas nível 10 E eu consigo lutear, tá ligado? Ah, essa aqui é nível 30 Ah, porra Mas vamos procurar as caixas nível 10 Vamos Ó, os caras estavam lá em cima Você quer ir lá? Vamos lá Vamos, vamos, vai É aqui, né? É Pegar um spot Olha, ó, estão aqui ainda Vamos pegar aqui do cantinho mesmo, velho A gente pesca todos daqui Estou subindo Olha, tem loot lá Ah, o cara com granada Ah, ele acertou a granada Nossa senhora Matei, matei Ah, eu não vi Não vi que tinha granada Minha vista estava toda... Estéreo, volta aqui, me levanta Estou deitado Eu te levo, eu te levanto Dá pra chegar aqui por trás Eu subi por trás aqui do prédio É sério que o cara está me acertando um tiro ainda? Esse filho da puta Não, patinho fina Tem um rapel aí em cima Vai, tem um rapel atrás do prédio aqui, ó Tá, estou subindo já Ai, meu Deus Você tem pouquíssimos segundos Boa garoto Boa garoto Já te reanimo já, calma aí Caralho, precisa que esse spot Eu vou pro outro lado Entra aí Ai, ai, olha a granada Quem está jogando granada, porra Ah, tem cara lá do outro lado Matando eles, mano Estou vendo Quase que eu sou um cara Quase que eu dei TK, mano Estou voando em sua direção Estou voando em sua direção Tudo que tiver de loot É que eu vou pegar e já vou enviar agora, velho Pelo menos a gente esvazia a mala e já Parte para a exploração tranquilo Eu recuperei meu dinheiro Pegando os itenzinhos aqui Nada muito bom, não, velho Eita Já deu respawn, mano De NPC? É Caralho, mano, como assim? Aí, ó Caralho, mas os caras que vem aqui É tudo nível 15, né, velho Que merda Ó, mano, mas juntou Juntou uma galera aqui Os caras estão zoando os NPC A por ter direito, mano Caralho, por que você está aí embaixo O que você está morrendo, mano? Os caras estão aqui Caralho, e esse NPC aqui, mano? Vou extrair, mano O pacote é nosso Tô lotando o meu estoque lá já Tá afim de... De ir para aquele pico lá que a gente tinha visto? Vamos? Vamos, vai Deixa eu pegar um item aqui Caralho, mas está muito tenso Isso aqui, mas está muito divertido Vem, vambora Bora? Vamos Já, já, já deu para brincar, já Teria baú para pegar aqui, mas... Foda-se, vambora É, a gente tinha visto o pico aqui nessa rua mesmo, não era? Era Do outro lado, né? Eu vou dar uma escaneada já, já Virar a rua Ah, é lá naquele... É lá naquele cantinho ali, ó Indo reto mesmo aqui, ó Acho que era ali, ó Onde tem aquelas árvores, aquela praça ali Deixa eu ver Né? Não Não sei É, mas acho que tinha matado Ah, era aqui, era aqui mesmo Os caras estavam todos aqui, mas mataram Bom, bora para o outro pico, então Aqui tem coisa Então já era, querido Era aqui que a gente estava, não era? Ah, era o pico que a gente estava lá, é verdade Opa, tem gente aqui, spawnou Vamos trocar de spot? Vamos lá para aquele que a gente já pegou lá na outra janela? Será que a gente consegue ir até lá? Vamos devagarzinho, mano Vamos indo, vamos indo, vai na moral É porque os caras ficam no andar de cima Ó, tem, 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 tem aqui Onde, aonde? Cadê esse scanner, porra? Calma aí, tá carregando Tem um aqui, ó Onde? Aqui? Macarrão, macarrão, mano Aí, ó Pera aí, eu vou começar com uma sniper Depois eu vou usar com a metralhadora Vai, tre... Não, 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 vamos primeiro para lá, vamos primeiro para lá Vamos primeiro para lá E a gente puxa de lá, que nem a gente fez Tá, vai É já aqui, ó Se eu vou deixar aquele item que eu deixei aqui agora Acabei de pegar Ah, não, não dá para a gente ir para lá agora, não Dá sim, dá sim, dá sim Calma, calma, calma Calma, vai, vai, vai Aqui, aqui, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É bom que vocês irem Foi, 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 foi Chegamos, chegamos aqui pela direita Show Bora Bora Que é esse pote maneiro Tudo aqui, ó Ó, dá para pegar, dá para pescar os primeiros daqui, mano Eu vou trocar de, eu vou trocar de janela Filha da puta Aí, galera Segura a bomba aí Acho que o carrão, acho que ele Eita, estéreo, olha ali embaixo, parceiro Ah, não Joguei a metralhadora errada ainda Não é possível Eu estava vendo, estava errado e insisti Babaca Ai, meu Deus do céu Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Fati Cai, cai Vai embora Deita eles Ih, morri, morri mesmo Perdi uma máscara Ai, vou te salvar Não, não tem nada, não Eu deixei a máscara para o lado de fora Estou correndo aí, mano Mata esse cara e segura aí Estou indo aí, mano Caralho, essa foi muito tensa Ah, esse loading do respawn Que dá vontade de morrer Está vindo aqui? Estou indo Só estou reabastecendo Olha o cara aqui Segura aí, esterinho Vamos upar, caceta Aí é o lugar para a gente upar, velho Ah, eles estão Eles estão maluco Foram tudo para cima de você? Acho que eles estão atrás de outros caras Ah, morreu Você? Não, cara Ah, tá Chegando, mano 100 metros Meu loot está aqui ainda Subi e pegar Tipo, mudei de lugar, mano Melhor? Aham Aqui é mais fácil, Pati Ah, nível 10, ó Nível 10 a gente Aguenta fácil Nível 12 também Estou com medo Porque eu provoquei Nossos amiguinhos ali Se eles saírem A gente vai dar uma flanqueada Põe a cara, babaca Põe a cara, babaca Vai Vai, filha da puta Vamos atirar na teta, rapaz Tá bem aí ou não? Estou tranquilo Ih, está Se cura aí Se cura aí Se cura aí Ficou, desceu Estou me curando Relata Eita Eu estava bem Não, mas aí está curando Nossa Foi um só Espera aí Ai, 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 ai Boa, mano Vamos ficar juntinhos aqui Semana Se um cair O outro levanta Ah, saiu Puta Preciso muito melhorar Minha cura, mano Ah, tomar no cu, velho Esse sniper Estou tirando em um Ai, achei ele Vou pegar o sniper, mano Está maluco Olha, o cara me destruindo, velho Aquele lugar que você jogou sua caixinha Ela me cura também, mano Aham Vou jogar mais uma É o guerreiro que está atrás de você? Ah, o guerreiro é o que está machucando bastante Mas o pior é o sniper, mano Mas eu peguei o sniper aqui E ele não me vê Peguei, babaca Babaca Vou jogar a torreta de um lado E vou mirar do outro Oh, cacete Tá, já achei mais um ali Espera, matei o sniper Tem, mano Tem outro Tem o sniper E o guerreiro ali Estou pegando o sniper aqui, mano Oh, corno O único problema desse meu rifle é o tempo de reloading dele É muito alto, velho Nasceu mais um sniper ali em cima Estou comendo pixel aqui, rapaz Mas ele não tapou na cara Não tem o que fazer É esse aí Matei, matei Eu vou tentar mirar no guerreiro então, mano Ele está mirando em você Eu vou mandar a bala nele Tem sniper Falta só o guerreiro Não, estou destruindo o guerreiro aqui Ele está mirando em você, velho Deixa ele te imprimir aí Eu estou só headshot Aê, garoto Opa, o guerreiro dropou Caraca, cheio, velho Pegar tudo Fica rico Esses, os Os que tem nome Sempre dropa coisa boa É, eles são os chefes, né O jogo explica O vilão tem nome Ele é o chef Meu boss Aí pega sempre os dinheiros, mano Ó, tem uma caixa aqui, ó Mas eu não tenho pique Pô, a que eu tinha eu gastei É muito difícil achar essas chavinhas, mano Tinha que ter um vendedor que vendesse essa bagaça também F*** Não, mas tamo bem Eu podia abrir essa caixa Tamo bem O loot foi bonzão, tio Bonzão Estou já com... Quantos itens eu estou na bolsa? Com quatro itens já na bolsa Mais um pico que a gente for lootear Eu já extrai GG Não, vamos pegar mais um pico antes Então vamos lá no... Na onde a gente estava Apesar que tem aquela pegada, né Se a gente for... Se a gente for... Extrair vai aparecer vilão, né, mano Aí a gente consegue fechar o loot no... No extract Ó, tem inimigo ali, ó É aquele lá, naquele pico lá Tem uma caixa aqui, ó Tô vendo Abre aí Ó, tem um cara ali Tu viu a gente? Viu Ui, agora que eu vi O viado tá mirado, velho Joga teu bagulho Já joguei, já explodiu, cê da puta Caraca Caramba, não consigo ver através da smoke Eita, nós Ah, o cara recuperou o shield, velho Nossa, que ódio Meu Deus Hum, consigo pegar daqui Consegue? Eu vou ficar aqui, então Consigo Eles tão brincando e você Eu não sei Otário Aí, aí, aí Nossa senhora, velho O cara me dá um tiro, mano Cuidado, me dá um tiro e me arrebenta, velho Cuidado aí, vai ser nível 14, mano Não que correu Não, o nível 14 tá recuperando o escudo, mano Nossa, que ódio disso Meu Deus A gente vai ter que Não saiu aí Ah, tá ali, tá ali Eu não? Não, você tá não Aí, peguem você? Onde eu tô aqui, eu tô tranquilo, mano Não, a minha cura Não Nem vi isso É que eu tô com a vida cheia, mano Caralho Ah, mano Foda que os caras ficam recuperando esse escudo do cacete Não, agora fudeu porque Eu tô com neve aqui, mano Olha isso, mano O escudo do cara Eu descarrega o pente e o escudo não acaba, mano Aí ele ri e recupera o escudo Aí, peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, babaca Aê, babaca Acabou Acabou o escudo de um, mano Vou focar no outro ali Ele tem 1.900 nele Ó, vou derrubar o escudo do grandão Ai, 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 ai Caiu Caiu mais um escudo, mano Tá dando Já era Acabou minha munição Tá, mas eu tenho Ó, deitei um Fica aí, fica aí Deitei o outro Falta um, mano Não tenho visão dele não, velho Ele tá atrás do bagulho Hora da gente subir Ele apareceu Ele apareceu Ah, é Apareceu? É Viado Fugiu Tá ali, tá ali Tô vendo ele Ah, porra Eu Dei duplo clique, não é? Aê, boa garota Suprime o cara mesmo Eu vou pra cima Foda-se Lixo Ah, não Aê, garoto Estarei Olha que coisa bonita Uh, tá na Tem mais um em cima Tem um em cima Meu Deus, corre Ih, é o Carlão, mano Tem nome? É o Carlão, tem nome Filho da puta Tô pensando em ir embora, hein, querido Tô pensando em buscar meus itens também Que eu sou filho de Deus Vai lá Faz o loot Vamos, vamos levantar essa Vamos levantar a voa aqui Pra esses itens, rapaz Ih, tem rogue por aqui, hein Onde tá esses rogue? Ih, ó Os rogue estão lá na área de extração Estéreo É E esses caras que passaram por aqui? Vamos naquela primeira Ó, os caras vão matar o Carlão Dá um tiro nele Pra o loot cair pra você também Cadê o Carlão? Lá em cima Aí, já acertei Ah, é player que tá caindo em mim, mano Corre, 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 corre Eu vou meter o pé, mano Ah, eu me jo... Puta, me ajuda, Stair Eu me joguei na granada do Carlão, mano Bora, 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 bora Que os caras vão matar nós, mano Vamos meter o pé pra ti Ó, coloquei a zona de extração Aquela primeira Lá perto do... Perto do respawn Porque se matarem a gente A gente consegue levantar o bagulho Tá ligado? Te curei aí também Tô vendo nada, mano Se tiver cara aqui, pudeu Porque você tá indo por aí Vem pro fora Ai, puta Acho que eu errei o caminho Deixa eu ver Ela errei o caminho Fica aí, fica aí, fica aí Eu tô indo aí Puta, essa hora que chega a nevasca É uma bosta, né, velho Peraí Vamos, vai Galera, a dark zone é assim, mano É tensão É estratégia É pegar spot É o que dá pra fazer, velho Quanto mais alto o nível do cara que você matar Melhor, né, mano Ó, a gente vai chamar Aí como tá só a gente Vai virar NPC, estéreo A gente tem... Ih, não Não, não Tem alguém matando NPC lá já, velho Caiu o cara ali Caiu o cara ali Ui Boa Tentar chamar bem aqui na pontinha, mano Tentar chamar bem aqui na pontinha, mano Chamei, chamei Vai ficar bem aqui no cantinho, estéreo Ah, cacete Por mais que apareça inimigo lá Eles vão nascer lá no centro, tá ligado Aí a gente consegue extrair aqui pelo cantinho, mano Nossa, pior que eu não tô enxergando nada, velho Que desespero isso Um minuto e dez Não era só um minuto pra chegar essa porra? Um minuto e meio, mano Era um minuto e meio Um minuto e meio mais cagado Mais cagaço, né, mano Nossa, brother Não, tô com seis itens aqui na bag, velho E tem muito item bom, mano Quase nível oito, rapaz Quando faltar uns dez segundos, os NPCs chegam, mano Tempo de aparecer no NPC? Ah, normalmente, velho Eu não sei que, tipo, sejam duas extrações seguidas, assim Não aparece Mas quando é a primeira extração, assim, do lugar E não tem mais ninguém Normalmente dá merda Vinte segundos Vinte segundos Vai, cordinha, cacete Vai, cordinha, cacete Vai, cordinha, cacete Uh, missão concluída, rapaz Que alívio Vambora Vambora! Bom, pessoal, a gente vem terminando por aqui esse vídeo Mais um vídeo da Dark Zone A gente vai continuar jogando aqui Depois eu volto com mais campanha Estéreo, no fax E na hora que o time tiver fechado aqui Quatro players nessa Dark Zone Vai ser o quê? Monstruoso É nóis Um beijo Até a próxima Fui Tchau Tchau